Olá, vou falar sobre instrumentos de medição. Um deles é essa cinta métrica, mede até 50 metros. Se coloca aqui no zero, segura-se, tem que ser em duas pessoas. Você pode medir distâncias até 50 metros, com até uma certa exatidão. Um outro interessante é esse medidor, que pode medir distâncias de até 10 quilômetros. É retrátil para se guardar, usa-se dessa forma, coloca-se sobre a peça a medir ou o chão. Então, apertando-se aqui, ele zera e você vai correndo de onde você quer medir. Você tem uma medição que fica guardada aqui. E mais voltado para a marcenaria, nós temos algumas trenas aqui. Eu vou dar mais ênfase sobre isso, porque a gente quer passar mais a parte de marcenaria. Então, em marcenaria, depois do metro, uma das coisas que tem muita exatidão são as trenas. Eu tenho três tipos de trenas aqui. A gente vai demonstrar as diferenças que tem uma ou outra. Eu sempre aconselho as pessoas que me ouvem, meus alunos, a comprarem a um pouco mais larga. Nós temos essa. Qual a diferença de você usar uma mais larga? A diferença está aqui. Você está sozinho para medir alguma coisa, você não consegue medir porque ela tomba muito rápido. Ao passo que essa daqui é uma trena mais larga. Normalmente, essas mais finas são de 3 metros. E as de 5 metros ou 7 metros já tem mais largas. Larga onde? Aqui, ó. Tá? Aí você tem uma maneira mais fácil de você tirar as medidas, que ela não quebra tanto. Ela não fica caindo toda hora. Então, eu aconselho mais essa daqui para tirar a medida em obra e até na marcenaria também. E os números também são bem mais visíveis, melhores visíveis, né? Você vai ter uma... Quem tem muito problema de visão, a diferença é gritante. Não em exatidão, mas de você observar. Você vai ver aqui... Temos uma outra aqui. Também é uma larga. E essa trena tem um detalhe. Ela tem aqui um... Um ímã. Na marcenaria, até que não se usa muito isso. Porque é madeira, mas você vai em uma máquina que tem, por exemplo, uma galga de ferro. Olha, eu no começo também achei que era besteira para a marcenaria. Mas quando você tem uma galga de ferro, você encosta lá e ela segura. E ajuda, facilita muito a medição. E muita gente pergunta sobre essa folga. Por que que tem essa folga? Vocês vão perceber que nessa que tem o ímã, ela tem uma folga maior. Nessa outra, tem uma folga menor. Por que dessa folga? Já vi muita gente pegar o martelo e bater isso. Por que que é errado? E por que que tem que ser com essa folga? Essa folga é para você medir interno. No caso aqui, ó. Mediria interno. E quando eu vou medir externo? Se ela não retrair... Exatamente a dimensão que tem, a espessura dessa beirada do ferro, Ela mediria mais essa distância aqui, ó. Então, se tem um milímetro aqui, se eu medir por fora e tivesse fixa, O que acontece quando eu vou medir por dentro? Ela vai aumentar essa espessura. Nesse caso, tem por volta de um milímetro, então a folga é menor. Nessa outra, a folga é maior por que? Nós temos os ímãs. Então, ele ocupa em torno de um milímetro e meio a dois milímetros. Então, a folga é maior. Mesma coisa. Olha a diferença que tem, ó. Então, essa diferença é a folga. Medir por aqui, ó. Podem ver que tem uns dez centímetros. Se eu medir... Se ela tivesse fixa, você pode ver que ia medir errado aqui, ó. Por isso que ela recolhe, ó. Recolheu exatamente a espessura. Outra coisa que eu sempre alerto as pessoas sobre exatidão nas trenas. Como que eu faço a ferição dela? Como que eu mesmo sei se está certo esse começo? É uma coisa bem simples. Você vai puxar a trena. Vai pegar exatos nos dez centímetros. E você vai marcar aqui, ó. Como eu já marquei. Faça uma marcação. Procure alinhar teu olho com essa beirada da placa. Certifique-se que está nos dez centímetros correto e marque aqui correto. Aí, para você ver a ferir se a tua trena está correta, você vai medir. Nesse caso, está perfeita. Exatos dez. E vou medir aqui também. Imposto uma peça no esquadro. Ó. Perfeito. Tá? Mesma coisa, ó. Os dez. Vou medir. Toda vez que isso aqui cair da tua mão. E cai no chão. Você precisa desentortar. Mantém o esquadro, 90 graus. Se por acaso não sabe como desentortar, vai bater. Não bata aqui que você vai prender. Ela vai prender aqui, ó. Segure com um alicate ou uma morsa sem prender muito e vai. E tenta acertar com outro alicate. É importante que ela esteja no 90 graus. Se ela estiver aberta, vai roubar quando você medir por dentro. Se ela estiver fechada, vai roubar quando você medir por fora. Ok? Ok? Obrigado.